Olá, bem-vindos ao curso Batalhas pelo Brasil Colonial, aula 3, temas sobre história para o Enem. Meu nome é Gianni Cardoso, sou formada em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha frase preferida é, sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria. Provérbios 4, 7. Minha dica para estudar melhor história, use sua imaginação. Vamos continuar nossa viagem sobre os primeiros anos do Brasil como colônia? Nessa aula vamos falar sobre capitalinhas hereditárias e governo geral. Bem, o Tratado de Tordesírias, que nós falamos na última aula, foi assinado em 1498, dividindo o mundo entre Espanha e Portugal, não foi aceito por outros estados europeus que participaram das grandes navegações. Tanto que piratas e corsários, corsários eram piratas com alguma autorização de um estado europeu, atacavam navios no Atlântico e pilhavam vilas na costa do continente americano. Por essas e outras razões, a coroa portuguesa decidiu iniciar o povoamento na costa do Brasil. Como ela fez isso? Dividindo o país, que hoje é o país, dividindo o terreno em capitanias hereditárias. As pessoas que recebiam terras eram nobres ou burgueses chamados de donatários. Eles tinham direito vitalício e hereditário a explorar essas terras. O donatário recebeu um documento chamado Carta de Doação Foral. Essa aqui é a carta da Capitania de Pernambuco sendo doada a Duarte Coelho. Em 1530, Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil com a missão de iniciar uma colonização de povoamento. Você deve lembrar que na última aula, a gente falou que os portugueses preferiam iniciar colonizações de exploração, que era algo mais comercial. Mas isso não estava dando certo, principalmente na costa brasileira. Então, eles enviaram Martim Afonso de Souza para iniciar uma colonização de povoamento. E em 1532, foram fundadas as vilas de São Vicente e Piratininga. Hoje, são a cidade de São Paulo. Em São Vicente, foi construído o primeiro engenho de açúcar. Você deve lembrar que o primeiro produto de exploração dos portugueses aqui no Brasil foi o pau-brasil. Mas o açúcar também se tornou um produto muito importante, até porque o pau-brasil já começou a se esgotar já a partir de 1530. Então, eles já tinham experimentado plantar as canas de açúcar em outros lugares, nas ilhas canárias, e introduziram o açúcar aqui no Brasil. Aqui é o mapinha da vila de São Vicente, como era no começo. As capitanias hereditárias eram um sistema onde os donatários tinham muitos deveres e alguns direitos. Então, eles tinham que distribuir terras a outros colonos, essas terras eram chamadas de seis marias, Agora, é muito importante que a gente entenda que cada um desses donatários deveria administrar a justiça. Isso significa que o governo dessa colônia, que era o Brasil, estava fragmentado. Aliás, falando um pouco sobre esse mapinha aqui que eles usaram, é claro que as capitanias não eram assim tão divididas, tão certinhas, isso seria impossível. Mas é bom a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como foi usada a distribuição no terreno. Então, mais uma vez, por cada colono, cada donatário ser responsável por administrar a justiça, isso significa que a administração era fragmentada nesse território. Quer dizer, cada donatário faria o que achasse melhor. Mesmo tendo esse sistema de divisão da terra, os europeus demoraram a conhecer toda a costa interior. Contrariando as noções de superioridade europeia, o cronista Pero de Magalhães Gandavo escreveu que era muito difícil ocupar as terras porque havia indígenas que não consentiam nisso. Lembrem-se, pessoal, os indígenas conheciam melhor a terra, estavam totalmente destapitados ao território e, por mais que armas de fogo fossem legais, ainda não eram comparadas as estratégias que os indígenas usavam quando eles não queriam a presença dos europeus e mesmo não eram comparadas as armas que os indígenas usavam. Os europeus só foram capazes de ocupar essas terras por fazerem alianças com as nações indígenas que viam alguma vantagem em fazer uma aliança, em fazer um acordo com essas pessoas tão diferentes que vieram da Europa. Continuando, o sistema de capitanias hereditárias foi, na verdade, um fracasso. Muitos donatários não saíram de Portugal e outros simplesmente desistiram porque era caro estar enfrentando indígenas, piratas europeus e estabelecer engenhos e tudo mais. Mas algumas capitanias deram certo, por assim dizer, como a capitania de Pernambuco, que prosperou produzindo açúcar, e já São Vicente, que mais tarde se transformou na grande cidade de São Paulo, até a época desenvolveu muito mais uma economia de subsistência. Então, a coroa portuguesa decidiu estabelecer um governo geral para centralizar e organizar a admiração da colônia em 1548. Lembre-se de que, antes, cada donatário administrava a justiça a seu modo, mas agora a coroa portuguesa decidiu que era melhor ter um governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral e a primeira capital e sede do governo geral foi a cidade de Salvador, como vocês podem ver aqui o mapa da cidade antiga. Eram deveres do governador coordenar a defesa, cobrar impostos e incentivar o desenvolvimento da economia. As capitanias continuaram a existir e as câmaras municipais tinham muito poder em cada localidade. As capitanias continuaram a existir mais ou menos até o século XVIII, início do XIX. Então, isso deu, apesar da existência do governo geral, isso dava às autoridades locais muito poder. Isso, mais pra frente, foi um problema na história do Brasil. Mas, enfim, vamos continuar no século XVI, por enquanto. Junto com o governo geral, vieram também, em 1549, os jesuítas com a missão de catequizar os nativos. Foram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Sim, aqui estão algumas tentativas da coroa portuguesa, ao longo do século XVI e do século XVII, de amantar a sua administração, centralizar o governo do Brasil. Então, em 1572, tinha os governos norte e sul, um em Salvador, outro no Rio de Janeiro, as sedes. Em 1621, o estado do Brasil tinha sede em Salvador, enquanto que o estado do Maranhão tinha sede em São Luís. Tudo isso, gente, seguindo, principalmente, o dinheiro, onde eram as capitaninhas que estavam rendendo mais, onde eram as terras e cidades que eram mais professoras. Em 1551, o estado do Maranhão passou a se chamar estado do Grão-Pará e Maranhão com sede em Belém. Esse nome permaneceu mesmo durante os reinados monárquicos no século XIX. Pense agora, Portugal tentou diversas formas de aumentar seu controle sobre o Brasil no século XVI e podemos estender no século XVII e XVIII também. Essas formas de organização ainda nos afetam hoje? Por favor, comentem, aí também é bibliografia, tirem suas dúvidas, contestem, enfim. Participe e deixe o nosso curso melhor. Obrigada por assistir e até a próxima aula.